Eu já posso sentir o grave do paredão Já escuto estralar o médio do som de mala Hoje eu quero curtir, hoje eu quero zoar Hoje eu quero ser patrão, hoje eu quero charlar Eu só tenho certeza que hoje eu vou beber Mas eu não sei o tanto, também não quero saber Não vou sujar minha boca para tomar uma dose Não é só pra quem aguenta, é também para quem foge Não me siga, eu tô perdido Eu já falei e disse que eu não tenho compromisso Hoje eu empurro o jipe Empurro, empurro, empurro jipe Empurro, empurro jipe Empurra, empurra, empurra o jipe Empurra, empurra o jipe Empurra, empurra, empurra o jipe Chamando o piseiro, calando o rozeiro Assim ó, pisa que pisa que pisa Eu já posso sentir o grave do paredão Já escuto estralar o médio do som de mala Hoje eu quero curtir, hoje eu quero zoar Hoje eu quero ser patrão, hoje eu quero charlar Eu só tenho certeza que hoje eu vou beber Mas eu não sei o tanto, também não quero saber Então vou sujar minha boca para tomar uma dose Não é só pra quem aguenta, é também para quem pode Não me siga, eu tô perdido Eu já falei e disse que eu não tenho compromisso E hoje eu empurra o jipe Empurra, empurra, empurra o jipe 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 Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Pisa que pisa, pisa que pisa, vai, vai, vai Chama no piseiro, põe lá, pô, rozeiro O Homem da Mídia